A partir do dia 15 de Af, já temos o costume de desejar um ao outro Já estamos nos preparando para o mês sensível de Elul, que é o último mês do calendário judaico como preparação para os grandes dias, para as grandes festas. Há um conceito racídico, um conceito da filosofia mística, de que a preparação para um evento tem importância ou igual ou mesmo superior ao seu evento. E a qualidade do evento depende da sua preparação. Espiritualidade requer preparação. Elevação espiritual requer um período anterior que a pessoa vá crescendo, vá galgando degraus para atingir um nível tal que a pessoa possa se expandir em relação à sua própria alma. O conceito básico do mês Elul é que nós fazemos a nossa contabilidade sobre o ano que passou e nos preparamos para o ano no qual estamos entrando, o próximo ano do calendário judaico. A renovação de nosso calendário significa a renovação da nossa conduta, dos nossos atos, um upgrade, uma revitalização total no sentido de aprimorarmos a nossa devoção a Deus que se desdobra no estudo da Torá, que é a expressão da sabedoria infinita do divino e principalmente na prática e na materialização das mitzvot, que são os preceitos bíblicos e que refletem a vontade suprema, a vontade de Hashem. A vontade suprema de Hashem. Nesse ano particularmente, o mês sensível de Elul, juntamente com o período sensível pelo qual nós estamos passando, quando os nossos irmãos da Terra Santa estão com o grande desafio de salvaguardar a segurança de Israel, salvaguardar a sua soberania e se proteger de inimigos hostis que Deus nos livre querem nos atingir em cheio. Nós já somos a última geração do exílio e a primeira geração da redenção. Tudo o que está ocorrendo presentemente na Terra de Israel e por extensão no mundo inteiro são prenúncios da revelação do Mashiach. Nós estamos entrando num mês sensível de Elul, em relação ao qual os nossos sábios esclarecem que o rei está no campo, que se, por ventura, há uma dificuldade em acessarmos o rei do universo no restante do ano, ele se encontra mais acessível à acebilização de Hashem no mês de Elul e, ao mesmo tempo, aliado às circunstâncias do período sensibilíssimo pelo qual passamos, que indica o prenúncio da revelação do Mashiach. Vamos, então, recorrer à nossa própria sensibilidade e vamos unir o útil ao agradável. O período da revelação do Mashiach, aliado a um nível de acesso ao nosso Pai Celestial, que se revela no mês de Elul, ou seja, está tudo para acontecer. A revelação do Mashiach, a redenção, a era messiânica e também a expiação de nossas falhas por esse processo e pelo nosso próprio empenho nesse mês de Elul, nos preparando para as grandes festas, em particular, o Ano Novo Judaico, quando Deus é coroado novamente como o soberano absoluto do universo, e o Dia do Perdão, Ioma Kippurim, que, além de Rosh Hashanah, garante uma proximidade total daquele que nos criou. O nosso desejo, do fundo do coração, é que com a revelação de Hashem, nesse mundo, no mês de Elul, um maior acesso, que esse acesso seja definitivo com a revelação do nosso justo Mashiach. A qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser, Amém. Shanah Tovah Umetukah, um ano bom e doce em todos os sentidos, e principalmente, com o Mashiach. Amém. 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 Amém.